Bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês o Campeche. Se você gostar, dê um like aí, comente e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos aqui na SC405, aqui no bairro Campeche, mas vou mostrar pra vocês a praia do Campeche. Nos acompanhe até o final do vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto